Pra que, pra que, pra que que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabula, não vale nada Te ligando e só chamada, retosada Você na rua, eu em casa, naquela sala, no sono amada, não é meado Hoje a gente larga Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada Esperando pra espregar a raba Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa... Tapa, 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 tapa... Tapa, 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 tapa...